Olá pessoal, tudo de bom? Mais uma vez estamos de volta neste meu, no seu, no nosso vlog do Adriano nos meandros da língua portuguesa. Bom, como já é de conhecimento nos vídeos passados, senti no coração um desejo profundo de tratar do assunto deste vlog, que é a matéria da língua portuguesa. Para brasileiros. Por quê? Porque nós vemos muitas pessoas falando erroneamente, escrevendo erroneamente e, consequentemente, pensando erroneamente. A língua portuguesa, ela é especialmente tratada um assunto para nós que somos brasileiros. Mas, de preferência, se você, às vezes, é estrangeiro, tem interesse de aprender a língua portuguesa, creia que essa não é muito difícil. Dá para aprender, falar, escrever e pensar em português razoavelmente. E para que nós possamos também divulgar o nosso idioma, que esse idioma é maravilhoso, é rico e é um idioma que está em vários países no planeta. Ok? Eu gostaria de frisar também, muitos dizem que aprender outro idioma é fácil, negativo. As pessoas conhecem melhor o idioma do qual elas são nativas. É uma pessoa, por exemplo, uma criança lá na China, de três anos de idade, nunca foi na escola, nunca, às vezes, estudou, mas ela fala, ela escuta, ela ouve, ela transmite a mensagem ali, compreende ao seu redor, com seus pais, a sua comunidade está falando perfeitamente. Agora, uma criança de três anos brasileira jamais falar uma língua chinesa, porque ela é nativa no Brasil. A criança chinesa é nativa na China, então, com certeza, a pessoa aprende a falar a língua que ela é nativa. Ok? Então, mãos à obra. Agora, neste episódio, trataremos um assunto interessantíssimo, chama figuras de construção ou de sintaxe. Quero falar para vocês que, através desses vlogs, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, meu nome é adriano.taciano.gmail.com Você pode pedir para esclarecer dúvidas, eu estarei com todo prazer para te ajudar. Ok? E quero falar também que, através desses vlogs, você terá uma boa compreensão para fazer uma boa prova de vestibular, prova do Enem. Porventura, este Enem de 2011, eu fiz, acertei toda a prova de português. Este ano também eu fiz, fechei a prova de português e a prova de espanhol. Eu quero falar hoje sobre a figura de construção de sintaxe. São várias, mas uma delas se chama silepse. Silepse. Ou concordância ideológica ou figurada. A silepse vem do grego silepsis, que significa compreensão ou ato de compreender. Essa figura ocorre quando a concordância é feita no sentido e não pela forma gramatical. São vários tipos de silepse. Vamos falar primeiro do número. Quando o sujeito é um coletivo, ou seja, uma palavra no singular que indica mais de um ser. Exemplo. O povo gritaram por liberdade. Você vê aí. O povo é singular, mas o verbo gritaram, uma pessoa poderia falar, não, mas está errado. Gritaram é para nós, é para plural, para eles no caso. Não, mas aí ocorreu essa figura de linguagem chamada silepse. É uma concordância ideológica. Outro exemplo. O casal esqueceram a criança. Você sabe que o casal é um mais o outro, né? O pai ou a mãe, o avô mais a avó, o amigo ou amiga, etc. Esqueceram a criança. Então, houve aí esse verbo esqueceram, seria eles, mas no caso, entende-se que o casal não é um, apesar do casal estar no singular. O quarteto vieram de longe. Olha aí. A palavra quarteto, que a gente sabe que é formado por quatro, vieram de longe. Mas no caso, o quarteto está em singular e o verbo no plural. Mas não está errado. Ok? Agora, tem a silepse de gênero. Os casos mais comuns são os dos predicativos que concordam com a ideia que está implícita, e não com a forma gramatical. Exemplo. BH está muito poluída. Concorda implicitamente com a palavra cidade. BH está muito poluída. Isso aí houve uma silepse de gênero. BH nós tendemos que, por ser cidade, mas o nome é masculino, mas nós vemos a palavra poluída no feminino. Então, houve uma concordância ali de silepse de gênero. Outro exemplo. Fulano é um criança. Olha aí. Criança, feminino. A palavra um, o artigo definido um, masculino, mas houve uma concordância. É uma silepse de gênero. Olha que bacana. É o artigo concorda no masculino por conta da palavra fulano. Olha aí. Fulano é um criança. Então, ok? Agora, existe também a silepse de pessoa. É quando o sujeito aparece na terceira pessoa e o verbo na primeira pessoa do plural. A ideia é que o narrador se integra ao sujeito. Vou dar um exemplo só para você entender que não é difícil você compreender. Por exemplo, tem um grupo chamado Trajo a Rigor. Ele criou um hit, uma música muito famosa nos anos 80. Ela tinha um refrão assim, ó. A gente somos inúteis. Então, nós temos a gente, terceira pessoa, somos em primeira pessoa, inúteis. Está corretíssimo. Ok, pessoal? Então, boa sorte nos seus estudos. Estamos aí para qualquer dúvida. Nós podemos aprender um com o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais sábio ou inteligente do que o outro. Porque eu não posso falar que um é mais culturado do que o outro. Todo mundo tem sua cultura, todo mundo tem o seu conhecimento. Mas nós sabemos que estamos sempre em constante aprendizado. Tanto o aluno aprende com o professor, como o professor aprende com o aluno. Então, tudo de bom. Até a próxima no seu, no meu, no nosso blog do Adriano. Tudo de bom. Até a próxima.